Fala galera, e aí? Trazendo mais um vídeo aqui no canal, nesse vídeo é válido né? Pra você aí que precisa de agilizar ele na resolução... É válido né? Pra você aí que precisa de agilizar ele na resolução... Mas é válido né? É válido né? É válido né? Pra você aí que... É válido né? Pra você aí que precisa de agilizar ele na resolução... Mas se você quer algo a mais, é importante saber do que se trata a fundo o MMC. Beleza? Então, chega de enrolação, vamos ao que interessa. Aqui, trago a vocês um exemplo de uma situação que pode aparecer. No qual você tem que utilizar o MMC. Lembrando que o MMC é o mínimo múltiplo comum. Vamos lá, resolução desse exemplo. Para você resolver questões ou situações que envolvem o MMC, você tem que primeiro pegar todos os denominadores. Aqui a gente está utilizando com 3. Se você consegue resolver com 3, você vai resolver com 2, com 4, com 5. Eu vou utilizar com 3, que geralmente vídeo-aulas eu não utilizo. Então, vamos lá. Aqui, você pega todos os denominadores e reescreve ele do lado. A gente vai fazer uma separação aqui. E como é que a gente resolve? A gente precisa pegar o número primo que seja divisível pela maioria desses caras aqui. Ah, primeiramente, o que é o número primo? O número primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, eu poderia pegar aqui um 4 e dividir essa galera? Cara, não, porque o 4 não é número primo. O 4 é divisível por 2 e é divisível por 4. Então, não pode. O 6 também não, o 12 também não. Tem que pegar o menor número. Qual seria o menor número? Seria o 2. O 2 é um número primo. Ele é divisor por 1 e por ele mesmo. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente já identificou qual é o número primo que é divisor da maioria desses caras. Então, a gente vai dividir 4 dividido por 2, 6 dividido por 2 e 12 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3 e 12 dividido por 2 dá 6. Beleza? Agora, a gente vai pegar mais um valor que seja o número primo e que divida a maioria desses caras aqui. A gente percebe que é o 2 novamente. O 2 não vai dar para dividir por 3, tá? Aí, você vai deixar. Divide 2 por 2. O 3 não é divisível por 2, então, você abaixa ele. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 3 não dá. Você vai deixar. Beleza? E 6 dividido por 3. Desculpa. 6 dividido por 2 dá 3, tá? Agora, você vai pegar o outro número primo que seja divisor da maioria. O único é o 3. 3 é divisor. Divide por 1 e por ele mesmo. Não tem outro. Tá na cara aqui que é o 3. Beleza? Aí, fazendo essa divisão. O 1, você não divide. Você já fez. Abaixo. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer... A gente já chegou aqui no... Dividiu todos e chegamos no... Chegamos nisso. Beleza? Agora, você vai fazer o seguinte. Multiplica todos esses caras aqui. 2 vezes 2. 4 e 4 vezes 3 dá 12. Esse aqui é o nosso resultado. Esse aqui é o nosso mínimo múltiplo comum. Beleza? Esse aqui é o nosso resultado que a gente vai colocar lá no denominador. Aí, beleza. Você vai reescrever. Aí, o 12 que você encontrou, você coloca aqui no denominador. Agora, esses caras aqui. Esses caras aqui nada mais são do que a divisão do que você encontrou pelos denominadores anteriores. 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 6, 2. 12 dividido por 12, 1. Beleza? Você tem que fazer isso. Divide o que você encontrou pelos denominadores anteriores. Aqui, ó. Aqui estão eles. Certo? Então, feito isso, basta você fazer a soma normal aqui. Que você vai encontrar o resultado. Somando esses carinhas aqui. Somando essas crianças. 3 mais 2 mais 1 dá 6. Dá para simplificar isso aqui? E dividir. É divisível aqui por 6, ó. Divide por 6 aqui e 6 aqui. Aí, você vai obter o resultado de uma fração 1,5. Tá? Se você quiser dividir, isso aqui vai dar 0,5. Beleza? Mas, vamos deixar assim. Tá? E aqui a gente chega ao final dessa questão. Tá? Lembrando que você pode aplicar para qualquer... Para quantas... Para quantas frações aparecerem. É... É o método do MMC. Tá? Basta você atentar para o... Para o número primo que vai dividir a maioria. Tranquilo? E... Não adianta só eu resolver. Então, eu deixei para você aí. Alguns exercícios para você se divertir. Então... Qualquer dúvida referente a esses exercícios. Deixa um comentário que eu vou estar respondendo o mais rápido possível para... E ajudar na sua preparação. Então, se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma... Peço para você deixar aquele joinha maroto para ajudar na divulgação do canal. E... Se inscreva caso você não seja inscrito. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal. E... Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, galera. E... Falou! Tchau! 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 Tchau!